Lindo desse, truta, vai bora botar a cara, mano. Bota a cara pra onde? Pra levantar, tipo, pra cuspir, tio. Bora pra cuspir. Aê, boa, chega na casa, mano, uma sabadão. E aê, Jota C, cola comigo, tio. Viado, viado, mano. Aê! Vamos ficar aqui, ó. O mano já tá pra cuspir, aê. Aê, tio, tá chamando lá, tio. E aê, tio, tá chamando, tio. Três horas da tarde, você tá dormindo ainda? Vai, mano, vai. Vai, 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 truta, vai. E aê, engenheiro? Só namorando. Aê, tio. Acordei tarde, tá? Acordou tarde mesmo, isso daqui você tá conversando só. Como é que tá? Não, tio, isso aí é grande, mas não é dois não, tio. Vai, tio. Bora levantar também aí, amigão. Vai, tio. Sabe que hora que é agora? Três horas da tarde, truta. Você é louco? Olha o solzão que tá lá fora, tio. Bora levantar pra cuspir, tio. Aê, eu não quero ver dormir. Não, tio. Mas aí você tem que já botar quem dormiu cedo pra fora e trancar a porta, tio. Bora, 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 tio. Vai, engenheiro. Só tá acordando pra namorar, tio. É, pintor. Bora, pintor. Já acordou ou não? Acordei. Vamos ver aí do lado aí. Falou. Não vai voltar aí. Tira a chave aí. Tira aí. Ô, gente. Tão chamando lá, ó. Vamos acordar, mano. Bora levantar pra cuspir, tio. Tão de brincadeira, sabe? Olha aí, tio. Olha como podia estar lindo lá fora. O solzão na live pra vocês malhar. Ei, saiu. Tá pra cuspir, tio. Ô, vai dar pra produzir aí, brox? Ô, povo tá dormindo, tio. Olha o rosto aqui. Chegou. Chegou, tio. O carro da pipoca chegou, tio. Ah, não. Não, o quê, tio? Tá de brincadeira. Liberdade cantou. Ó, que sol lindo lá fora, truta. Vamos, 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 vamos. Ô, vocês saem agora ou não saem mais. Que eu tranco vocês pra dentro. Vamos acordar, tio. Sol lindo lá fora. E aí, ó, tá cê suave? Chegou um presentinho pra vocês lá na casa. Tô guro que pediu. Desenrola com ele. Desenrola com o Toguro. Tê-lhe que pediu. Falou que, mano, tem que acordar, tio. Senta essa luz aí, Jacaré. Já canta aí, Jacaré. Uma música aí pro povo acordar, vai? Já canta, Jacaré. Canta qualquer música sua aí. Vai, tio. Vai, tu. Vai, tu. Ixi, tá na Inter. Tu tá com medo dos caras, tio. Cantava. Depois dessa daí eu cantava. Só pros caras acordarem. Canta, cuzão. Manda um aí, cuzão. Vai, tita. De meia a meia, não. Vai, tia. Manda a mão aí, tio. Vai, tru, tã. De meia a meia, não vai passar. Zé Povinho vai pulgar. E vai ver que hoje nós tá na melhor. Vai. Fim de semana nós vai encostar. Pra praia do Guarujá. Da varanda dá pra ver o sol se pôr. Da varanda dá pra ver o sol se pôr. A meia, meia, deixei guardado. Ó, ó como é que tá lá fora. O sol lindo, que tá, tio. Cês tá aí roncando e peidando. Bora levantar pra cuspir, tio. Não treinar. Quem dorme demais não beendeu os passados, não, jão. Tá, moço, que tá, mano? Bateu a porta, filho. Levantar, tio. Cê tá de brincadeira com a minha cara, tucão, tio. Bora voltar pra cuspir, tru, tão. Té de perrecagem. Ô, tio, salve chegou, tucão. Chegou, bateu lá no meu telefone. Falou, tio, acorda aí que nós vamos fazer os trampos fluir. O povo tá dormindo demais, tio. Só... Não, conteúdo não, tio. Bagulho é trabalhar. Acabou o coronavírus, tio. Aí, tio, pulou, pulou. Dá um pulo. Aí sim, gosta de disposição. Pulou na cama, tio. E aí, anão? Aí, me ajuda, vai. Já me ajuda aqui, acordar o povo. Vai, tio. Ó, aqui, ó. Você não pegou o analista da cama, zé? É a melhor cena, zé. Vai, tio. Corre lá, já escova a chupeteira. Marcha na boneca, tio. Ih, chupeteira o caralho. Bom dia, você tá nele. É, vamos, vamos, vamos. Levanta, levanta aí. Ih, velho. Outro barraca aqui, tá de brincadeira com nós aí, anão. Vambora. Vambora. A baraninha tá aqui, ó. A baraninha tá aqui, ó. Vambora. Vambora. Não te amo, que a gente lá tá sem roupa por baixo, aí não pode, né, zé? Vambora, pô. Vambora. Vai, tio. De verdade, foi acordada. Pô, como a Gris foi embora, zé? Você tá dormindo demais, zé? Vambora. Vambora. Tem alguém aqui tocar aqui também? Qual que é a senha? Tem, tem, tem. Quem? O Verdão. Aí eu digo salve. Chama, chama, fi. É grande, mas eu invite. Chama na senha aqui, anão. Vai. Vai, gigante. Bora levantar pra cuspir, tio. Vai correr. Vai, marcha no Corolla, tio. Olha aí, bro, espera que tá em choque, depois vai lá, pai. Quem tá em choque? Vai, deu dois pra mim. Deu dois pra mim. Deu dois pra mim. Tá nojando. Vai. Vai. Aê, tio, marcha no Corolla, tio. Colocado. Bora. Bora levantar pra cuspir, tem que correr morrer devendo. Bora. Aê, tá correndo, tio? Tem que correr pra não morrer devendo, tio. Tá ligado, né? Vai, Loura. Quem tá é nóis, Loura. Pulou todo mundo da cama, tio. Tá moscando. Lennão, levanta o copo aí. Lennão, beleza, galera. Tá docinho, já. Tá docinho, Zé. Não pode confiar no bloco, Zé. Tá bom, coloca aí mais adossante. Tadinho. Olha o adossante aí, Zé. Sou trouxa. Aí o agulho tá até daquele jeito. Parece que pirola. Tem que tá só um pouco no sol aqui. Aí, tá bom, Zé? Nossa, aí, meu. Aí, tá, coloca um barco café, Zé. Bapu reto, Zé. Tá bom? É por isso que fica ruim, pô, hein, Xí. Aí fica gosto ruim mesmo. Ali. Marga. Ó, fi, é bom dia, velho. Toma café não, pás. Toma água, tipo. Tinha meu irmão, pás. Eu passamos tomado. Eu tenho que tomar Guaraná, guys. Rebateu isso. Toma logo cedo com Guaraná. Você vai ver o que vai tirar. A cidade vai tá com gastrite, com queimação no estômago. Papo reto, viado. Aí, daqui, eu tomava você também. E deixa eu falar pra você. Esse negócio de você compra aí coca zero, não serve de nada, viu, filho? Já, não serve de nada. É a mesma coisa. Coca zero é só o apelido da nova coca, Zé, tá moscando? É o apelido de coca zero. Coca tudo é o mesmo, tio. Ele vai lá e compra a coca zero. Não, eu inventei tomar suco, aquele suco do Vale. Foi parar de tomar coca. Tomei uns 5, 6 dias. Aí, não sei qual era as meninas. Chegou e falou assim, tem o mesmo tanto de açúcar. Falei, mentira. Foi, vieram o mesmo tanto de açúcar. Falei, então vai tomar no... Tomar é coca cola, meu. Mas tem que comprar um sacão de laranja, 10 real, e fazer a laranja natural, um sucão, põe na garrafa ali dentro e ali, e fala, ó... Mas não pode ficar 2 dias também. Aquela coisa, né? A gente vai dar uma escurecida mesmo. Ah, mas uma garrafa dá pra tomar num dia. Não, mas pra tomar num dia, põe na geladinha, e tomar uma garrafa de laranja, não dá não? Não, porque pela acidez ele fica ruim. É, a gente vai tomar umas 3 horas, eu acho. Caramba, essa aí eu nem sabia, eu pensava que era de um dia pro outro. Não. Na hora. Passou 2 horas, já... Já estrago. Caramba, aí, ó. Tá vendo? A gente aprende. Sabia, não sei. É. É, mas dá esse negócio de coca, pô. Vou agar. Preparar, faz mal pra saúde. Vou beber só mais tarde. Pode dar pedra no rinho, pode... Só mais tarde eu bebo. Agora tá cedo, né? Não, mas tem que mandorar isso aí. Não, vez ou outra. Não, mas eu bebo água, eu bebo coca. Ah, não, aí não. É, você tem que beber água, pô, Você não tá vendo isso agora, mas futuramente... É, isso aí, tá ligado? E agora é pior, porque época de frio, pra beber água é terrível. Isso mesmo. Vai, bora. No mínimo, 2 litros. Rapaz, o mínimo que eu bebo é um copo desse. De água? Aham. Bebe água bastante, ó, faz mal. Aí sabe que essa disposição tua, você também é por isso. Você fica desidratado, pô, você fica cansado. Começa a beber bastante água pra você ver. Até sua disposição melhora. Rapaz, o que você beber é barge, então, hein? É, deve fazer um dia pra você ver. Bom, acho que isso aí é verdade mesmo. O bagulho de Coca-Cola, essas coisas. Isso é um bagulho doce, mano. É um bagulho que deixa calmo, sei lá. Isso aí. Feliz aniversário, cara. Muitos anos de vida, saúde, paz e progresso. Que Deus abençoe, elimine o seu caminho. E que essa data aí vem repetir muitos e muitos anos da sua vida. Falou, moleque? Vamos junto, pai. Naquele pico, naquele moracinho dele. Olha o JC aí, tá vendo? Aquele jeito aí, velho. JC, a gente tá mais travado. Olha o lençol, o céu passando, o chão. Olha o lençol, o céu passando. Minha primeira refeição. Mais do meio-dia, a pessoa tá fazendo a primeira refeição. Mas é isso aí, é a hora que acorda, né? Você fez o cardio já hoje? Não, mas ainda não. Acabei de acordar, só tomei um banho e tô comendo. O cardio vou fazer mais tarde. Mais tarde, hein? Mais tarde vai rolar um cardiozinho. É, um cafézão. Isso é o quê? Você tá colocando aí, tá? É café. Ah, é café do... Ah... Vou sentar essas e vou provar. Todo mundo falando que é gostoso, não tinha provado ainda. Ó, já é agora. Legal, hein? Aí só esquenta a água. É, esquenta a água, coloco pó. E joga pra dentro. Mas qual a diferença desse café pro... Você sabe? Então... Esse café... Ele não tem açúcar, não tem caloria, né? Os outros cafés eles ainda tem... Açúcar não, mas... São um pouquinho calor. Ah, legal, hein? Esse aqui é zero tudo. Hoje em dia, né? Pra... Nesse meio da musculação, eles tão colocando tudo, né? Até o guia, até o leite condensado ali, parece? Tem. É, paixão de leite condensado. Leite condensado fit. Tá saindo muita coisa. Esse dia eu comi uma barrinha da... Olha, a barrinha que chegou aí da Groff. Nossa, meu. Uma delícia. Não, é dessa não, é. É a nova. É a nova. Essa aqui também é muito gostosa. É, mas a outra ainda é... É mais? É top, o lançamento, ela parece um chocolate. Então, as empresas, as marcas estão investindo, né? Tem que ajudar a gente a fazer dieta, porque fazer dieta não é fácil, não. É, então... É, tem que fazer uma coisa... Nossa, você não comeu. Eu acho que não sei se todo mundo deve ter lá ainda, mas, meu, eles trouxeram aí. O pessoal pegou, peguei, parecia que tava comendo uma parada assim mesmo, de chocolate mesmo, normal. E é igual essa aí. Só que o gosto assim, bem... Acho que é o lançamento agora, eles trouxeram aí. É isso aí. Pois tem treino, hein? Eu não filmei você um treino seu ainda. Eu vou pegar você pra fazer um treino com a... Com a André, com a loira. Bora. Bora? Tá bom, então, combinado. Tá dormindo demais. Olha a faxina que tem que fazer no bagulho aí, ó. Vamos pegar a vassoura, vamos fazer o... Boa tarde. Como é que vocês estão? Vou fazer a faxina, tio, garoto. O bagulho é o seguinte. Olha a faxina que tem que fazer limpar o chão. Já sei falar a roupa que tem pra lavar. Já vamos começar o sábado assim, tio. Já vamos limpar lá. Já é, tudo. É só dormir, comer, academia, tomar pré-treino. Não, tio. Bora botar o bagulho pra ligar, tio. Fazer brincadeira, tio. Fazer uma regra, não, bravinho. Bora! Aí, não vai fazer uma regra no bagulho, tio. As meninas vão fazer faxina na casa. Sério, tio? Quer dormir, comer, academia, tio. Entendeu, tio? Sei que vai puxar o boneco e vai ser o... Meu braço direito aí, tem da casa aí na caminhada aí pra pôr as meninas na odd, entendeu? Pode pagar. Já começa arrumando sua conta pra não achar da hora legal aí, entendeu, mano? Ó. Levanta, tá ligado, né? Ó, tio, o bagulho... Tá tudo sujo aí, tio. Fazer faxina, tio. E aí, teu guru? Bota logo uma regra no bagulho aí pra como, viado velho? Tá ligado, cachorro do manco. Vira lá, tá ligado. Chave tá comigo, ninguém doa mais, não. Ó. Oi! Ninguém doa mais nessa casa, não, tio. Vai ficar chave comigo uma semana. Eu não vou ficar vindo aqui acordar todo mundo cedo agora. Falou? Aí só foi um vídeo pra vocês terem entendimento aí, certo, irmão? A partir de hoje aí eu quero ver aí. O pintor tá na contenção aí. Tem que tá cobrando a gênia do bagulho aí. Casa limpa aí, banheiro limpo. Cama arrumada de todo mundo. Chegou uma visita importante na casa. É pra conhecer a regra do bagulho. Pra ver como que o bagulho tá fora do trecho. Vai querer arrumar nada que não chama a atenção? É movida top, tio. O que você tem a me dizer aí, ah, não? Tô errado? Tá certo, pai. Então já era. Machando corola, cachorro velho do mangue. Chegou um cara importante aqui, tá ligado? Tá todo mundo dormindo, tudo mano. Não, chega um cara aí de um bagulho que é tempo pra fazer um trampo. Pra evoluir mais aí. Tá certo, pai. Chega aqui, tá... Ô, sabadão, tio. Sabadão tá começando a festa, se vê. Corola foi bagulho, já tá dormindo aí, né? Entendeu, tio? Tá procurando corola num sonho, caralho? Tá nessa? Pô, gata, brimitão. Gostoso, velho. Mas tá branco isso há pouquins aí. Ah, deve ser... Ah, deve ser básico que era, porra. Entendeu? Machando corola, família. Tá ligado, né? Aquele pico. Tamo aí, correndo pra não morrer de velho. Então, galera, como que vocês estão? Então, meu nome é Andréia Gadelha, tenho 23 anos, sou do interior do Acre. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei aqui. O que que eu passei pra me tá aqui? Mas antes disso, deixe seu comentário, compartilhe, tá? Deixe seu like, deixe sua opinião do que você gostou ou não gostou ao longo desse vídeo. Eu sempre fui uma menina determinada, né? Sempre corre atrás dos meus objetivos. Muitas pessoas diziam que eu não ia conseguir. E eu fiz totalmente ao contrário. Não é tão que eu tô aqui hoje. Apareceram várias oportunidades pra mim. E sou formada em Educação Física, licenciatura, pra dar aula em colégio, né? E tava cursando bacharelado. Tive que parar por conta da epidemia. Mas isso não vai fazer com que eu pare de estudar. Quando tudo isso passar, irei voltar a fazer a Educação Física, né? E assim, bora lá. Eu comecei a treinar com 15 anos de idade. Eu fiquei tipo assim... O meu objetivo era só ficar gostoso. Não tinha nada a ver com competição. Do nada, meus amigos... Ah, por que você não compete? Não sei o que, blá blá blá. Aí eu falei assim... Competi pra quê? Não tenho jeito, não sei o que. Só que assim, quando eu comecei, eu tive uma evolução absurda. Então... E foi me motivando isso, né? As pessoas falando e tal. E minha primeira competição, galera, foi foda, mano. Foi foda. Porque, sabe assim... Quando você pensa que você tá só em Deus, vai lá e... Te levanta. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu tava faltando uma semana pra me viajar. Não tinha dinheiro pra nada. Mas do nada, Deus enviou um anjo do céu que me ajudou. E eu consegui ir pra essa competição. Foi minha primeira. Com 20 anos de idade. E eu fiquei muito feliz. Porque eu fui representar o Acre. Ganhei a competição na minha categoria. Fui campeão overall ainda. Isso foi a melhor coisa da minha vida. E desde então, galera... Isso aí eu usei como minha motivação. Por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente dizia que eu não ia ser nada. Que eu não ia conseguir. Que eu não ia ser ninguém. Que ia dar tudo errado na minha vida. E isso e aquilo. E aí eu fiquei com aquele pensamento. Falei, não, vou fazer melhor. Então, foi bem complicado no começo. Porque, tipo... Eu vim, tipo, conhecer um pouco da vida quando eu saí da casa dos meus pais. Então, foi uma coisa que, tipo assim... Me motivou mais ainda. E mostrar pra vocês que tudo é possível. Tudo só depende de você. Você correr atrás dos seus objetivos. Não deixar de ninguém, a não ser Deus. Se ele não quiser mesmo. Que você não consiga algo. E eu acho que quando você tem uma determinada situação que você acha que dá pra você ir. E você vá. Vá. Mesmo que tenha milhões falando que você não vai conseguir. Vá lá e mostre a Deus ser o melhor. Independente de qualquer coisa. Você tem que confiar em você. Se você fizer acontecer, todo mundo vai falar assim... Cara, ela conseguiu. Cara, essa menina é foda. Cara, ela saiu do interior do Acre. Cara, olha o que a menina tá se tornando hoje. Gente, vocês não tem noção. Tem dia, assim, que eu penso e paro pra pensar... Me sento e paro pra pensar em tudo que tá acontecendo na minha vida hoje. Porque sabe, assim, quando você sonha? Mano, tipo... Sempre sonhei, sabe? Sempre fui aquela pessoa determinada. Sempre ajudei meus pais. Tipo assim, não tô falando pra vocês terem pena, não. Tô falando isso pra vocês terem noção. Que tudo na vida não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha uma vida igual. Todo mundo era igual, mas não é. E sempre quem vence são aqueles que correm atrás. E eu sempre bati de frente com isso. Eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. Tudo só depende de mim. Então eu sempre dei o meu melhor em tudo. Independente de qualquer coisa. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca usei nada pra derrubar alguém. Eu sempre quis mostrar pras pessoas o meu lado. Mostrar pras pessoas que você, quando acredita realmente em você, você consegue, né? Eu sei que, tipo, muitas vezes eu me julguei. Falando assim, meu Deus, eu não acredito no meu potencial. O que eu tô fazendo aqui? Então, galera, isso me fez ver, é... Tudo isso que tá acontecendo na minha vida me fez ver que eu poderia muito mais do que eu imaginava, sabe? Pessoas de fora não acreditavam em mim. E eu própria não acreditava no meu potencial. Então, eu deixo uma frase de motivação pra vocês. Que, se você quer algo, corra atrás. Deixem pessoas que não têm a capacidade que você tem de correr atrás falarem. Porque é o que mais vai ter. Você só tem que colocar na sua cabeça. Eu quero, eu vou conseguir. Só isso. Entrega na mão de Deus e faz o teu. Independente de qualquer coisa. Só que faz o teu sem querer derrubar ninguém. É a melhor gratificação, tá? Você fazer algo sem derrubar ninguém. Porque Deus tá vendo. Você, às vezes, pode trapacear, mas não na visão de Deus. Então, galera, usa isso como motivação, cara. Eu me sinto realizada. Eu juro por vocês. Fico muito feliz de ter a oportunidade que eu tenho hoje, né? Eu agradeço muito ao Toburo. Tipo, quando ele me mandou mensagem, eu nem acreditei. Comecei a chorar. Eu falei, não, isso deve ser trollagem. E, tipo, eu não consegui dormir, não consegui comer. Fiquei maluca, né? Tipo, eu sou muito grata. Tudo a vocês, meus seguidores. Pessoas que me acompanham, que me admiram. Quero mandar um beijo pro meu povo lá do Acre, né? Um grande beijo. E pode ter certeza que eu não vou decepcionar vocês. Eu vou tentar sempre dar o meu melhor. Porque eu sei que tem pessoas que torcem por mim. Assim como também tem pessoas que torcem contra. Mas, muito obrigada. Realmente, muito obrigada por tudo. E não se esqueçam. A melhor motivação é você. Você. Não é ninguém. É você. Quando você coloca algo na sua cabeça, você vai lá e faz. Se você ver que tem muitas pessoas com más olhares, sabe o que você faz? Faz o teu calado. Calado, você vai ver que você vai muito mais longe. Mas fazer o quê, né? Eu acho que são pessoas mal amadas, sem coração. Mas eu sei que um dia Deus vai tocar no coração dessa pessoa e vai fazer ela ver o que ela tá fazendo com pessoas que ela nem conhece. A não ser por rede social ou o que as pessoas falaram. A não ser por rede social ou o que as pessoas falaram. Então, desde já, eu agradeço a cada um de vocês. De verdade, eu tô muito feliz. E meus pais, eu chorei demais quando eu fiz uma live com meu pai pra minha irmã. Porque faz dois anos que eu não vejo eles. Então, tipo assim, foi um sacrifício estar aqui hoje. Por quê? Porque eu tive que largar a minha família. Não é fácil quando você é apegada com seus pais. Não é. Mas meus pais me entendem. Eles sabem que eu tô correndo atrás do meu futuro. E quero poder dar algo de melhor pra eles. Então, galera, se você tem uma motivação, use você e sua família. Pessoas que você ama. Coloca isso pra frente. E não deixe que ninguém tire isso de você. A não ser Deus. Independente de qualquer coisa. Você tem que se dar o melhor. Só que, não se esqueça. Nunca seja melhor querendo derrubar os outros, tá? Nunca crença em cima dos outros. Faça tudo se for por mérito seu, tá? E aproveita cada oportunidade que derem pra vocês. Independente se é pouco ou não. Aproveitem, dêem o seu melhor. Eu tô aqui hoje fazendo o meu. E sou muito grata a vocês. E ao Toguro também, né? Por ter me recebido aqui. Eu não sou muito boa com palavras, mas o que eu falo é de coração. Porque uma coisa que eu odeio é falsidade. Então, eu falo a verdade. Até porque eu sou taurina, né? Sou taurina, né? Então, é isso. Desde já, muito obrigada mesmo. Tô eternamente grata. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Que eu sei que se a nossa família continuar crescendo, eu vou conseguir produzir pra vocês. Tá? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. E não se esqueçam desse olhar aqui pra vocês. Dessa motivação pra vocês. O que essa pessoa passou pra estar aqui hoje. E que você também pode conseguir. Tudo só depois de você. Então, ergue essa cabeça. Não baixe a cabeça pra ninguém. A não ser pra Deus. Pra pedir perdão. Ou pro seu pai, ou pra sua mãe. Pra ninguém mais. Tão me ouvindo? Então, essa é a minha mensagem que eu deixo pra você. E a motivação. Acredite mais em você. Não deixe que nenhuma palavra venha a tapar seus ouvidos, tá? E você ficar triste. Chorando. Como eu já fiquei várias vezes. Adiantou? Adiantou. Porque eu consegui aliviar. Mas, você é muito mais do que você imagina. Tudo só depende de você. Então, corra atrás. Vai lá e faça o seu. Simples. Faz o teu. E Deus tá vendo toda a sua trajetória. E Deus tá te dando... Vai te dar o dia melhor. Vai ter certeza disso. E Deus tá vendo toda a sua trajetória.